Tudo bem, Júlio? Tudo bom? Júlio é engenheiro, não é isso? Engenheiro mecatrônico. Muito bem, e você desenvolveu um projeto super bacana, que é essa cadeira de roda. Não, é o kit livre. Explica pra nós o kit livre. A gente desenvolveu o kit livre. O kit é um acessório que pode ser instado em qualquer modelo de cadeira de rodas manual. O cara já tem a cadeira de roda. Já construiu a cadeira. E o kit ele consegue transformar essa cadeira dele em um triciclo motorizado elétrico. Com isso aumenta a autonomia, a mobilidade dele, pra fazer as atividades produtivas. Conta pra mim como é que funciona. O kit é isso aqui, né? Isso. O kit é essa peça dianteira. E essa peça dianteira é instalada na... Tá, eu já tenho minha cadeira de roda, eu compro isso e faço a adaptação. Aí, quando você instala, ele fica desfobado. Ele vai mostrar como é que ele monta. Então, a pessoa tá na... O cadeirante vem, encosta. Ele acessa. Grava a cadeira. Tá. Coloca o kit. Uma travinha simples, né? Aí ele faz o movimento de água. Levantou. Levantou. Tem as traves de cima. Bacana. E aqui tem o nosso amigo... Edu. Como? Edu. Edu. O Edu tá usando pra valer. Dá uma volta, Edu, pra gente ver. Tem que encaixar um pouquinho. Tá legal. Ele é teto. É, ele já tem umas adaptações diferentes, né? Mas legal. Olha lá. Tá acabando, hein? Só tem mais dois. Tá aí, ó. Só mais dois trens aqui sempre sorteados. Atenção. Vai para... Alexandre Silva. Cara, bacana. Como que é a sensação de ter esse equipamento? Meu, tipo assim... Eu andava de bike, né? Em pista de bicicróis, quando antes de eu sofrer o acidente. E... Tipo, aí a limitação de não poder andar mais foi mó difícil, né? Maior dificuldade que teve. Ficava só em casa e saía assim, mas com dificuldade. Tinha que ter alguém que vai empurrar, porque em todo lugar tem degrau que você não consegue subir. E agora? Agora eu vou em todo lugar, nem olho e não pego mais. Então mostra pra nós aí o que você sabe fazer. Olha a capacidade que fica, porque a engenharia é boa na parte de equilíbrio. Sua sensação é de o quê? Mais liberdade? Como que é? O vento no osso é maravilhoso. Entendi. E você vai com ela? O que você faz com ela? Eu estou com tudo em qualquer lugar. Vamos no mercado, vamos no mercado, vamos no mercado, vamos no mercado. Estou na casa da minha noiva. Olha só. Bacana, parabéns, hein? Legal. Agora vamos falar com o engenheiro. Engenheiro, e o custo? Como é que é o custo disso? Isso aqui é o que a gente tem em diversas variações de potência. Ele surge a partir de R$ 4.990,00, com a potência de 250 watts. E pode ir até cerca de R$ 9.000,00 com a potência de cerca de 850 watts. E como que é o nome da empresa? A nossa empresa é a empresa Livre. O nosso site é kitlivre.com. Depois eu vou pôr aqui direitinho. E o telefone? O nosso telefone a gente vive em São José dos Campos, é D12-3912-3494. Olha, parabéns pelo projeto, muito legal trabalhar com uma coisa assim, propiciando liberdade para as pessoas. Ele falando aqui da delícia do vento no rosto, até emociona a gente. O mais bacana é poder ver que você faz algo que tira o caráter, que é relacionar uma cadeira para trazer algo mais esportivo, mais jovem, assim, que a pessoa anima para fazer. Legal, olha, obrigado pela entrevista, hein? Valeu. Posso publicar isso no YouTube? Vou, tranquilo, pode sim. Ok, brigadão.